Eu sabia que esse sábado seria, mano, maravilhoso pra fazer vídeo, por quê? Dois pós-jogo, Manchester de manhã e Corinthians à noite, por quê seria maravilhoso? Porque a chance de dar bosta era enorme, tanto do Manchester quanto do Corinthians. E não é, eu comecei a torcer pro Manchester ontem, pro Corinthians, não. O Corinthians eu torço desde 90 e o Manchester United eu torço desde 98, velho. Então eu tenho propriedade pra falar o que eu vou falar aqui no vídeo. No pós-jogo e tal, porque eu acompanho os caras mesmo, tá? Eu gostaria de fazer uma comparação, por que eu acho que vale essa analogia, por quê? Tanto o Corinthians quanto o Manchester United tem elencos fortes, boas peças, mas não tem comando. Não adianta você dar uma Ferrari pra um bração, pra um cara que não consegue dirigir, velho. Ele não vai extrair o máximo do carro, do motor, não vai dar, velho. Não vai dar. É isso que hoje acontece com o Manchester United, com o Solskjaer e o Corinthians com o Silvinho. São duas comédias, velho. Duas comédias. O Manchester perdeu em casa pro Aston Villa, coisa que era muito difícil de acontecer. O Aston Villa só tomava a mela do Manchester United em casa. O Solskjaer conseguiu perder do Aston Villa em casa, velho. E vocês vão ficar com esse cara até quando, irmão? Até quando? É. Não adianta pôr o Papai Cris, pôr o Pogba, Bruno Fernandes. Isso o cara arma tudo errado, velho. Isso o cara é um burro, velho. O cara é um burro, velho. O Solskjaer é um burro, é igual o Silvinho. São dois burros, velho. Solta a vinheta aí, vai. Fala, galera do canal do Perinão. Tudo beleza com vocês? Perinão na área que tá tudo beleza. Meu nome é Thiago Perino. Eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. É, já comecei com tudo, velho. Já rasguei o caderno aqui, ó. Esse é o pós-jogo que eu faço do Corinthians. Repito, que é o time que eu torço aqui no Brasil. E é o pós-jogo que eu sempre quis colocar no Manchester United, que é o time que eu torço na Europa. Só que os pós-jogos que eu fiz no Manchester, o Manchester jogou bem. Por quê? Jogou bem porque os caras é fera, velho. Porque o Cristiano Ronaldo é fera. Bruno Fernandes é fera. Pogba é fera. Porque os caras é fera. Por isso que vencia. Daí quando os caras não estão no brilho ideal, que é tudo armado errado, que igual esse bagre aí, esse jumento armou o time. O que é que acontece? Perdemos pro Aston Villa, velho. O Aston Villa não consegue ganhar de nós dentro de casa nem com reza, velho. Os caras ganharam. Os caras ganharam. Será que eu tô bravo à toa, velho? Será que o Sulkser... Mano, esquece o bagulho que o cara fez dentro de campo. Ele foi um monstro. Foi importante pra história do mundo. Foi pra caramba, velho. Sou eternamente grato ao Sulkser. Eu vou fazer outra analogia. Igual o Fábio Santos no Corinthians. A galera... Não, mas foi campeão da Libertad. Porra, velho. Vai tomar no cu, velho. Pôr o Rincol pra jogar então, mano. Pôr o Rincol pra jogar. Que jogou pra caramba. Pôr o Gamarra, velho. Pôr o Marcelo e Cariocos. Os caras aposentados. O Sulkser tem história. Pôr o Schimacko no gol, velho. Pôr o Raikini no meio. O Giggs, os Colos. Pôr os caras velho pra jogar. Galera, o que o cara fez ficou na história. A gente é grato. Mas não pode ficar preso a isso. Ah, o Sulkser... Ele foi importante pro Manchester. Deixa ele mais tempo. Mas tempo até quando, velho? Quantos títulos o Sulkser ganhou no time do Manchester? Quantos títulos, galera? Fala aí pra mim. O que eu quero ouvir? Nenhum, né? Agora, tinha desculpinha de que, sei lá, faltava peça. Chegou quem? Chegou Varane. Chegou Cristiano Ronaldo. Chegou Cavani. Chegou Sancho. Luke Shaw, jogando, finalmente jogando bem. McTomin mais maduro jogando bem. Rashford maduro jogando bem. Greenwood maduro jogando bem. E o cara não consegue armar o time, velho. O cara não consegue extrair os caras na melhor posição deles. Como o Kumanser jogou hoje? A zaga, o Ambissaka, Varane, Maguire e o Luke Shaw. Meio campo. McTomin, Fred e o Bruno Fernandes na frente. Greenwood. Ele colocou o Pogba pra jogar mais pela esquerda aberto. E o Cristiano na frente. Cristiano não pegou na bola, velho. A bola não chegou no centroavante. E pode ser aquele exemplo ridículo. Às vezes colocam o centroavante ruim e a galera fala. Ah, mas o cara não fez nada. Mas a bola não chegou. Hoje tinha o Papai Cris, monstro sagrado. A bola não chegou. O que o Cristiano Ronaldo fez? Não fez nada. A bola não chegou. Por que que a bola não chegou? Se você tem um time com o Bruno Fernandes. Com o Pogba. Com os McTomin, os caras faixas pretas. E a bola não chega no Cristiano Ronaldo. A culpa é de quem minha, velho, que eu tô assistindo? A culpa é do técnico, velho. A culpa é do técnico que não consegue extrair dos caras. Eu sou contra mandar embora com cinco jogos, tá? Exceto quando o cara foi um burro igual o Silvinho. Que em dois jogos já fez um monte de merda lá. Tomou um vareio do Atlético Aniense. Já era pra ter sido mandado embora em dois jogos, tá? No caso do Soukser, ele teve um início maravilhoso, velho. Eu fiquei animado com o Soukser. Só que o tempo foi passando, galera. E eu fui vendo que não era muito bem aquilo, velho. Que ele não tinha capacidade hoje pra dirigir o Manchester United. Pode ser que no futuro ele venha a ter. E torço pra aquele tempo. Porque é um cara bacana, tudo. Mas hoje ele não tem capacidade de dirigir o Manchester. E não adianta a gente ficar tentando passar pano pelo que ele fez. Tá? Não adianta. Eu tinha feito aqui os melhores momentos pra vocês. Que eu até rasguei, velho. Eu rasguei, velho. Eu já ia esquecendo, galera. Quem não é inscrito no canal, gosta de futebol. Se inscreve aí, galera. Você gosta do Manchester? Torce pro Manchester United? Se inscreve no canal. Tem bastante galera que se inscreveram por causa do Manchester. Faço essa resenha do Manchester. Falo de vários times aqui no Brasil, tal. Champions League, etc. Mas dou uma atenção maior pro Manchester. Porque é o time que eu torço, tá? Então se você gosta do Manchester, tá gostando do... Não, não gostando do Soxar. Não tem como você tá gostando. Só se você for rival, velho. Mas se inscreve aí. Dá essa moral pra mim. Rápido, fácil, de graça. Botãozinho tá aqui embaixo. Eu fiz alguma... Teve uma cabeçada do Maguire. O DGF fez boas defesas, etc. Mas não vou ficar falando aqui. Porque nós perdemos. Eu não quero ficar falando isso aí, velho. Vamos falar o seguinte. Vamos falar do gol. O gol não tem o que falar, velho. Gol dos caras ali. O Halsey, né? Halsey. Testada firme. Não tem o que fazer, velho. Muita gente pode questionar o Bruno Fernandes na hora do pênalti. Porque o Cristiano Ronaldo não bateu. O Cristiano Ronaldo, galera, não bateu. Porque o Bruno Fernandes é o batedor oficial do time. Já estava no time. E o Bruno Fernandes bate muito bem pênalti. Então não é porque o cara errou que eu vou... Ai, Cristiano Ronaldo. Não. O batedor é o Bruno Fernandes, velho. Não tem essa. O que me chamou a atenção foi a forma que o Bruno Fernandes bateu. O Bruno Fernandes sempre bate. Ele dá aquele pulinho e tapa. Deslocando o goleiro que sempre... Eu vi um pênalti que ele perdeu desse jeito. Deve ter perdido mais, mas... Porra, bate muito bem, velho. Agora, por que ele deu esse bico? Eu, sinceramente, cara, eu não entendi por que ele deu esse bico pro alto. Eu nunca vi o Bruno Fernandes bater pênalti desse jeito. E mesmo se ele fizesse o gol, eu acharia estranho. Porque realmente não faz parte do estilo dele de bater. Ele isolou. Jogou longe. Foi a cereja do pulo pra uma atuação fraquíssima. Teve um lance também do... Eu me esqueci agora com a camisa 7 do Aston Villa. Um contra-ataque rápido que o Maguire fez falta no meio de campo. E o juiz sequer falta deu. Era falta pra cartão amarelo. De repente, até cartão vermelho. Porque o jogador número 7 ia sair na cara do De Gea, velho. Na cara do De Gea. Já foi só um lance que eu tô comentando. Porque o Manchester não jogou bem. Nem ofensivamente. Nem defensivamente. Não entendi o Pogba aberto pela direita tendo no banco o Sancho. Gastou uma bala no Sancho pro cara ficar no banco, velho. Pro cara ficar no banco. Pogba de ponta, velho. Tinha necessidade de entrar com o Fred e o McTominion contra o Aston Villa? Não, não tinha. Pra mim o Fred não deve nem ser titular, velho. O Fred é jogador pra compor elenco, tá? Pra mim McTominion, Pogba de segundo volante. Bruno, Sancho, Greenwood e Cristiano Ronaldo, velho. Já era, pai. Agora, o que esse Yasno fez de colocar o Pogba de ponta, velho? O que o Pogba fez de ponta? Não fez nada, velho. É, por quê? Porque ele não atua ali. Ele não consegue extrair o máximo do jogador atuando ali. Lógico que não ia acontecer nada, velho. Os dois volantes fizeram nada. Fizeram nada. Fred errou o mão de passe. Então, galera. Você pode estar questionando. Será que é um exagero demitir o Salksjär agora? Salksjär. Salksjär. Mano, vocês estão entendendo. Cada um pronuncia de um jeito que nem a mãe dele sabe falar o nome dele. Então, cada um pronuncia de um jeito que vocês estão entendendo, tá? É um erro demitir o Salksjär agora? Agora, cara, o time está bem posicionado no campeonato inglês, mas poderia estar melhor. Hoje é jogo para três pontos e saldo de gols, galera. Com todo respeito ao Aston Villa, é jogo para três pontos e saldo de gols. O Munster conseguiu perder para os caras em casa que só tomavam a pau de nós, velho. O Salksjär conseguiu perder para o Young Boys na estreia da Champions. Ah, mas o Wan-Bissaka foi expulso. Tudo bem, velho. Podia ser dois expulsos. Tinha que ganhar o jogo, velho. Tinha que ganhar o jogo. Minha opinião. Rua. Rua. Tem que mandar embora, velho. Já deu. Já deu. Chegou no limite. Ele fez bons jogos, mas chegou no limite. O Salksjär não consegue extrair mais daquilo. Não dá para ele entregar mais hoje. De repente, no futuro, talvez ele rode alguns clubes, ele venha mudado, venha com uma mentalidade diferente. Hoje, não dá mais. Hoje, tem que mandar embora. Tem que mandar embora agora, no vestiário. Acabou o jogo, embora. Rua. Tem o que tem que acontecer com o Silvinho hoje à noite. Se perder do Palmeiras de meio a zero, é rua. É rua. Não dá para entregar uma Ferrari na mão de um cara que não sabe dirigir, velho. O cara não dirige nem patinete. Não pilota nem patinete. Vai dar uma Ferrari para ele. Para ele o quê? Para ele estragar o carro, velho. Rua. Acabou a paciência, já faz tempo, velho. Acabou a paciência, faz tempo. Galera, eu vou encerrar o vídeo para não ficar um vídeo muito longo. Muito longo, tá? Porque senão eu vou ficar meia hora descendo a mamona aqui, velho. Vou ficar meia hora descendo a mamona. Tá? Ainda tenho que guardar um pouquinho de raiva para a noite. Porque com certeza o Silvinho ia fazer merda à noite também. Então, faz o seguinte, galera. Não é inscrito, se inscreve. Deixa o like para dar aquele engajamento, galerinha. E comenta aí, tá? Comenta aí, galera, que gosta. E bastante torcedor do Manchester no meu canal. Meu canal está sendo conhecido. É, galera, está compartilhando. Compartilha, galera. Você que torce para o Manchester. Que tem um parceiro que gosta do Manchester. A galera tem um grupo de WhatsApp. Tem um grupo no Face. Divulga meu vídeo lá, galera. Faço o pós-jogo do Manchester. Falo do Manchester. Então, dá uma divulgada lá para fortalecer o meu trabalho. Pode ser? Novamente, deixa o like aí. Fica à vontade para comentar aí. Só não vai elogiar o Solxiar. Pelo amor de Deus, tá? Forte abraço do Perinão. Tamo junto. É nóis. Tchau, 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 tchau E aí